A noite informativa, noite de segunda-feira e como habitualmente as segundas-feiras, a conversa e os comentários com Sérgio Vieira. Pois bem, como habitualmente, trazemos às segundas-feiras os comentários, melhor dizendo, do Dr. Sérgio Vieira, que entre vários temas, portanto, alguns eleitos por nós, vai, portanto, deixar ficar, enfim, o seu comentário relativamente a eles. E um dos temas escolhidos é a celebração do 1º de maio em Moçambique. Eu gostava de ouvir, portanto, o seu comentário relativamente, portanto, a esta efeméride, num cenário, numa altura em que o país vive, portanto, esse clima de tensão político-militar e os trabalhadores, por outro lado, também exigem a melhoria das condições, portanto, de vida para si e suas famílias. Boa noite, senhores telespetadores. Boa noite, Hermínio. Boa noite. Eu não gosto dessa expressão de tensão político-militar. É uma chachada. Desculpe, digo-lhe com todo o respeito, é uma chachada. Tratar o terrorismo de tensão político-militar é brincar com as coisas sérias. Bom, você perguntou o 1º de maio. Eu queria lembrar que, durante todo o período do Estado Novo, não se falava do 1º de maio. O 1º de maio foi celebrado antes da instalação do Estado Novo e depois que o colonial fascismo tentou-se esmagar o 1º de maio. E só em Portugal, depois do 25 de abril, e em Moçambique, e nas colónias, com a libertação nacional, é que se celebrou o 1º de maio. Em primeiro lugar, gostaria do fundo do coração, felicitar os trabalhadores e prestar uma sentida homenagem a todos aqueles que se sacrificaram pela causa da libertação dos trabalhadores, em muitas partes do mundo, desde o século XIX. Aqui, houve gente que foi morta, porque eram trabalhadores. Houve um massacre. Aqui, no Cais de Muto, houve um massacre em China, Havana e em Nova Iorque, por causa dos trabalhadores exigirem os seus direitos. Este ano, creio que o 1º de maio, e daquilo que eu pude seguir, e ver o cortejo, e isso tudo, está matado em Moçambique por uma certa angústia. É a angústia do cotidiano, em que se vive, ou se sobrevive, ou se procura sobreviver com o salário mínimo. Até as camadas médias emergentes no nosso país estão a sentir. As propinas, os livros que, teoricamente, distribuem nas escolas, mas encontram-se a vender nas ruas, como é que aparecem lá, a comida, a rede de casa, os juros bancários, tudo sobe, tudo sobe. E a pessoa tem que apertar, deixa de tomar uma cerveja, a senhora deixa de ir ao cabeleireiro. Bom, esta é uma realidade que vivemos. E, a propósito desta situação, contaram-me duas piadas bem amargas. Uma é de que dormimos pobres e acordamos com as dívidas que os outros fizeram. E a outra é de uma criança que, uma, pai, para onde vão os ricos? Vão para o inferno. E o pai responde, não, meu filho. Vão para o offshore e os paraísos fiscais. De modo que sentimos isto. Sentimos isto e todos nós estamos a apertar o cinto. O problema é que, de tanto apertar, às vezes cortamos a coluna. E temos que prestar atenção a isso, aos mutins da fome. Pois bem, esta melhoria das condições de vida dos trabalhadores, por onde é que passa? Passa por muitos fatores. O primeiro deles é produzirmos e haver produtividade. Desculpe. Sexta-feira, em nome do Facebook, porque é porcaria, circulou a informação que sexta-feira os carros não deviam sair, as crianças não deviam ir à escola. E toda a gente, nesse dia, não trabalhou. Quantos milhões de contos custou isso à economia nacional? Sábado não se trabalhou. Domingo não se trabalhou. E depois temos esta peste das pontes. Hoje também não se trabalhou. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira, quatro dias tem que trabalhar. O que é que isso significa para a economia nacional, quando falamos de produção, falamos de produtividade. Como é que sentem as empresas, que sejam estatais ou privadas, quatro dias sem trabalhar? As diferentes entidades, quatro dias sem trabalhar? Estamos a prejudicar. É evidente que, nessa coisa de feriados, nós temos mais feriados, incluindo os municipais e as pontes, que países muito desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão, a China, muito mais desenvolvidos do que nós. Não tem tantos dias. E temos 30 dias de férias. E conta. Por ano, quantos dias não se trabalham? Em quantos dias se produz? Alguém tem que pagar a fatura. Estamos a pagar. É uma parte do problema. Pois é, eu gostava de ouvir o seu comentário também, em relação à questão da dívida pública moçambicana. O Governo apresentou, portanto, esclarecimentos ao povo moçambicano e também, portanto, algumas soluções para o efeito. Doutor Sérgio Vieira, como é que havia tantas soluções que o Governo apresentou para, portanto, para esta, digamos, crise da dívida pública? Bom, vamos dizer que há duas coisas. Uma é uma excelente notícia. A Procuradoria Geral da República já tomou conta do assunto. Por consequência, é uma excelente notícia. Esperemos, esperemos que isso não caia nas calendas gregas e no esquecimento. O Governo ainda não fez o inquérito que a Assembleia da República solicitou e ainda também o Comitê Central do Partido Federalismo, que está no poder, disse ao Governo para fazer o inquérito e torná-lo público. Aqui há muitas coisas. Mas, como eu disse, a boa notícia é que já estão nas mãos da Procuradoria e não pode ir para a Caixa. Agora, eu li nos jornais, com toda a gente, que uma Procuradoria em Milão quer ouvir uma certa pessoa, que houve gravações de telefonemas sobre coisas não muito honradas. Talvez Milão também nos possa dar informações à Procuradoria da República, solicitarmos. Por outro lado, houve um libanês foragido à justiça em França, que esteve metido nesse negócio de hematume. A França pode nos dar informações sobre isso. Eu creio que, do que foi pilhado ao país, à economia nacional, às empresas e instituições públicas, o mundo está lá fora. Obviamente, deve ter havido aqui, compras de ações aqui e acolá, imóveis aqui e acolá, mas o muito está lá fora. E eu creio que com a pressão do Banco Mundial, do FMI, da União Europeia, e com o apoio, inclusive, da Interpol, é fácil. Não diria que é fácil, mas é mais fácil obter as informações sobre contas que estão lá fora. É mais fácil. Pois. Agora, nós estamos diante de um crime que eu quase que diria lesa pátria. Pois se o país, humilhou-se o país, humilhou-se a direção atual do país, quase, figurativamente, se fizeram de joelhos, em Berlim, em Bruxelas, em Washington, faz favor. depois, o argumento que foi apresentado ao governo atual, ah, não, foi para comprar também armamento. Eu digo, balelas, estão a brincar comigo. Eu próprio estive envolvido. Eu próprio estive envolvido, quando estava na defesa, na segurança, etc., nessas questões. E eram tratadas de Estado a Estado. Não eram tratadas via empresas X, Y, Z. Nunca. Isso é para traficantes de armas. Não é para um Estado que se respeita. E não se metiam o banco na Suíça, ou o banco não sei quantos, não se metiam essas coisas. Estado a Estado. E tivemos, compramos migas, compramos barcos de patrulha, mísseis, houve até um que bateu um avião sem piloto aqui na Baía de Maputo, tanques, BTRs, canhões, foguetes, lança-foguetes. Era Estado-Estado. Tratávamos com a União Soviética e tratou-se depois com a Rússia, que continua nossa amiga, com a China, havia outros países que nos apoiavam, a Academia Samora Machel em Nampula foi feita pelos nossos amigos da Hungria. Bom, de modo que estas coisas não são não são para ser tratadas por empresas. vir com o argumento que não se podia dar informação é mentira. Porque sempre no orçamento de Estado aparecia dotações para a defesa, para a segurança, para a polícia. Obviamente que não se entrava em detalhes e nunca se entra em detalhes em nenhuma parte do mundo. Veja nos Estados Unidos, veja em França, veja na Inglaterra, não estou a falar de Moçambique. Não se entra em detalhes. Isso faz parte do segredo do Estado. É um segredo estratégico. Não se dá a informação à balda como quiser. Quero dizer também que o atual governo foi descobrir as dívidas às pinguinhas. Ninguém lhes transmitiu o dossiês. Foram descobrindo. Foram descobrindo. Pouco aqui, pouco ali. Mas o que é? O que é? O que é? O que é? Parece que é o atual governo que contriu as dívidas e as escondeu. Quando foi ao contrário. Obrigado. Pois. Se calhar ainda anda nessa mesma toada. E olhando para aquilo que são as medidas, as soluções que foram propostas pelo governo, que são avançadas pelo governo, portanto, para a resolução desta crise. doutor Sérgio Vieira julga que são soluções execuíveis no atual contexto que o país vive? Bom, fazer da agricultura a base do desenvolvimento é um princípio essencial e já vem na Constituição. É um princípio que vem desde a independência. Da indústria um fator dinamizador também vem na Constituição. É verdade, e é que dizer a verdade, que as instituições de Bretton Woods asfixiaram-nos. Asfixiaram-nos. Liquidaram a indústria do Caju que era privada, que acabava de ser privatizada, a Téxtil, a Cometal que fabricava vagões e agora compramos os vagões de caminho de ferro lá fora, vagões de carga, a Cifel, sei lá, todo o Téxtil, o vestuário, a indústria, foi tudo sacrificado. E porquê? Porque fazíamos concorrência às indústrias sul-africanas ou à parteide. mas as três nacionais estavam com a parteide. A liquidação do infloma em Manica, que era a indústria mais avançada que existia em todo o continente africano para o processamento de tudo que era madeira. Aproveitava as raízes, aproveitava os troncos, aproveitava a casca de árvore, claro, aproveitava a madeira, a serradura, fazia as tábuas, fazia os pré-fabricados. teve que se matar, porque a África do Sul não queria aquela concorrência, como a África do Sul não queria a concorrência dos vagões, nem do texto e nem de nada. Mas era a África do Sul do apartheid. E eles apoiaram isso. Eles apoiaram o apartheid. Outro aspecto que é importante, está-se a negociar. Está-se a negociar a dívida. Espero que não tenhamos surpresas de aparecerem-nos mais coisas ocultas. E é evidente, é evidente que nesta questão da dívida, há quem se beneficiou dela. Em alguns casos, já ouvi dizer que há embaixadores que a Procuradoria está a investigar. Houve dirigentes de empresas e instituições públicas que cometeram autênticas burlas. Num caso, até ganhava cinco ou seis vezes o que ganhou o Presidente da República. todos ouvimos falar. Não é segredo. Todos lemos nos jornais, ouvimos nos noticiários, vimos na televisão. De modo que, essa gente tem que responder. Devolver e responder. Criminalmente. Não é o pilha-galinhas só quem responde criminalmente. O Dr. Sérgio Vieira acredita que a Procuradoria Geral da República terá força suficiente para trazer tantos responsáveis a responder em juízo. Quem é que lhes tira a força? Quem é que lhes tira a força? Depois desta humilhação que o país sofreu, quem é que tira a força à Procuradoria? Ela tem a obrigação de o fazer. Doa a quem doer. E eu quero dizer que aquilo por... Aquela humilhação que o país sofreu com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Governador do Banco, está atravessado na garganta. Então, o que é que impede a Procuradoria de ir até ao fim? Medo. Se tem medo, olha, compra em cão. É isso que eu sempre ouvi dizer. Quem tem medo, compra cão. Eu gostaria agora de lhe convidar também a comentar, portanto, sobre a situação da crise na Síria. Desde 2011, mais de 200 mil sírios perderam, portanto, suas vidas e 11 milhões ficaram desabrigados num conflito em que o Presidente Bashar al-Assad, portanto, entre o Presidente Bashar al-Assad e as forças da oposição. Olhando para este conflito sírio, quatro anos depois, enfim, Dr. Sérgio Vé, quem está a ganhar com esta crise na Síria? Eu quero primeiro fazer-lhe uma pergunta. Leu o relatório Gersoni da Secretaria de Estado americano? Não tive o privilégio ainda de... Então procure. Aqui houve um milhão e meio de mortos. Aqui, em Moçambique, houve um milhão e meio. Está escrito com todas as letras. Bom. Agora, falarmos da Síria, eu falo da Síria, falo de Afeganistão, do Iraque, da Líbia, do Egito. Quem criou o exército islâmico? Quem criou o Al-Qaeda? Quem fez roubar o regime da Somália? Quem apoiou as ditaduras na Argentina, no Brasil, no Chile, na Nicarágua, no Panamá? ditaduras sangrentas? Quem apoiou? Agora, quem assassinou, derrubou e assassinou o Kadhafi? Kadhafi não pactuava com os fundamentalistas e não deixava clandestinos passarem pelo território. Bom, bonito falarmos de crise humanitária, eu também falo de crise humanitária aqui na Terra. Quem é que apoia os nossos terroristas? quem é que rechaça refugiados? Quem lucra no transporte clandestino daqueles pobres desgraçados? É tudo negócio e bem sujo. É o que lhe posso dizer. Claro que sou solidário com as vítimas. A começar pelas vítimas na minha terra, mas também na Síria, no Iraque, na Líbia, em toda a parte onde há vítimas de terrorismo, na Europa, tanto fizeram que chegou à Europa. O que é que é que eu digo? Será o conflito na Síria, digamos, a primavera que não consegue se estabelecer? Ou a primavera? Até agora só vi invernos rigorosos. É um país estável, funcionavam, a Síria era um país laico, em que se respeitava todas as religiões. Havia ministros cristãos, não cristãos. Agora, porquê estamos a falar de primavera? Que diabo de primavera é essa? Com tempestades, raios, coriscos, furacões, massacrando gente. Quantas pessoas morreram durante o regime da assada de pai e filho? quantas pessoas foram mortas durante o regime da Líbia? Ou do regime de Saddam Hussein? Quantas? Façam as contas. Então, falem-me de primavera. Falem-me de primavera. Uma primavera que espero que nunca aconteça em mais países. esta terça-feira chega a Moçambique o professor Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, Presidente da República de Portugal por uma visita de Estado. Eu gostava de ouvir também o seu comentário relativamente a esta visita, a importância, portanto, que é a mesma da qual se reveste e, acima de tudo, neste momento em que o nosso país está a braços com esta crise, diga-se, económica. Bom, eu não creio que possamos ter muita expectativa de um apoio económico de Portugal, porque ele também está em crise. Portugal também está em crise. Mas, obviamente, que Marcelo Rebelo de Sousa é bem-vindo, ele até fez questão para a sua tomada de posse de apenas convidar dois chefes de Estado, o rei de Espanha, vizinho de Portugal, e o Presidente da República de Moçambique. E a primeira visita que ele faz fora da Europa é a Moçambique, que ele diz que é a sua segunda pátria. Ele viveu aqui vários anos, cresceu aqui uma boa parte da sua juventude. Eu quero dizer que, em Portugal, temos também um chefe do governo, que o pai nasceu aqui, uma parte grande da família paterna é originária daqui, nomeadamente da zona de Sena, Morraça, Tete, Dona Ana, etc. As relações são boas e só podem ser boas. O pior período que nós passamos de relações foi há muito tempo, foi no período do Spínla, e depois certos dirigentes que até recusavam reconhecer Angola. protegeram terroristas em Angola e aqui. Mas, felizmente, esse triste passado há muito que foi ultrapassado. E eu devo saudar pessoas como o primeiro-ministro Sá Carneiro, que anulou a dívida com Moçambique, porque entendeu que era injusta. o primeiro-ministro Pinto Balsemão e outros, que tomaram posições muito corretas. Não estou a discutir culpabilidade de ninguém, mas com o primeiro-ministro Sócrates, finalmente, encerrou-se o dossiê da hidroelétrica de Cabo Arabaça. Temos boas relações e nada aponta para qualquer nuvem no horizonte. Rebelo de Sousa com certeza que é bem-vindo, será bem-recebido e desejamos continuar as boas relações. É verdade que não vamos esperar resultados fantásticos, porque a economia portuguesa eu quase que diria está quase tão de rastro como a nossa. Quase tão de rastro como a nossa, com dívidas, com a redução do poder de compra das massas trabalhadoras e das próprias camadas médias, como aqui está a acontecer. Mas, concluindo, bem-vindo para uma visita de Estado que é o mais alto grau protocolar de uma visita que se pode fazer. Pois. Nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa Melhor, o Presidente da República Portuguesa, pode-se esperar dele e da sua delegação, enfim, que possam ajudar o Moçambique a encontrar esse clima de paz, de estabilidade, tentando eventualmente convencer o líder da Renamo a sair, portanto, da mata, vir à cidade conversar, dialogar? Não acredito. Não acredito. Aquele homem é dominado por duas coisas. uma extrema ganância, um narcisismo tremendo, ele é o super-homem, e eu direi uma terceira coisa, indiferença total em criar vítimas, matar gente, destruir a economia. é um bandido, é um terrorista, nem sequer em nome de uma causa nobre, bom, alguns fundamentalistas, é em nome de Deus, etc, mas isto, isto é pela ganância. Não acredito que Rebelo de Sousa ou alguém convença o homem a mudar, e ele não muda. já provou. Nem sequer cumpriu o que assinou em Roma de entregar os homens as armas e munições. O que é que quer que eu lhe diga? Pois bem, e seu ponto de vista de relações comerciais, esta visita pode aumentar ainda mais as relações comerciais existentes entre os dois países, sendo que Portugal é um dos maiores investidores estrangeiros em Moçambique? Não. Se melhora ou não melhora as relações comerciais, depende das capacidades de ambas as economias. Devo dizer que em alguns setores, nomeadamente a construção civil, o desempenho das empresas portuguesas tem-se mostrado bastante fraco. Se eu comparar, por exemplo, na construção civil, o que foi a construção da Marginal e da estrada até Marroqueno, por exemplo, com o prolongamento da Júlia de Nereira, por favor, não vale a pena discutir a qualidade. E, felizmente, até hoje, naquilo que tem sido o trabalho das empresas de construção chinesas, não tivemos que lamentar mortos nem feridos, incluindo quando constroem edifícios. Incluindo quando constroem edifícios. de modo que o incremento de relações comerciais tem muito a ver com aquilo que é a capacidade de ambas as economias. E, talvez, sermos um pouco mais seletivos naquilo que são as empresas, e não estou a falar de portuguesas, das empresas estrangeiras que entram em Moçambique. Sermos mais seletivos, conhecermos bem o seu currículo e a sua capacidade. E que provas já deram. Eu quero agradecer a sua presença para estes belíssimos momentos de comentário. Boa noite, senhores telespectadores, boa noite e muito obrigado, Hermínio. Até à próxima. Pois bem, estivemos com os comentários do doutor Sérgio Vieira. Nós vamos sair agora para o...